Neste vídeo, vamos resolver a questão 37 do Exame de Avaliação Profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados, de 16 de maio de 2015. Este exercício é sobre a temática do método das secções homogéneas e o enunciado é o seguinte. A empresa industrial Gama dispõe de uma estrutura fabril com secções principais para a transformação de diversos materiais em produtos acabados que vende no mercado. Para o efeito, dispõe das secções auxiliares Conservação e Captação de Água, destinadas a apoiar as secções da fábrica e da estrutura não fabril, para além de uma secção de direção fabril cujos gastos são repartidos em percentagem pelas restantes secções fabris, cabendo 10% a cada uma das secções auxiliares referidas. Em certo período, a conservação e a captação de água tiveram de custos gastos diretos 9.150 e 5.150 euros, respectivamente, para além de 48.000 euros de custos gastos de direção fabril. No mesmo período, a atividade de conservação foi de 400 horas homem e a atividade de captação de água forneceu 20.000 metros cúbicos de água, sendo 1.000 metros cúbicos consumidos pela direção fabril. A pergunta é, no período, o custo unitário de unidade de obra da conservação e da captação de água foi de... E depois temos aqui as quatro opções. Em primeiro lugar, vamos então colocar e esquematizar, de facto, as nossas três secções a considerar. Neste caso, temos a conservação... Neste caso, temos a conservação... Neste caso, temos a conservação... A captação de água... E a direção fabril. Em relação a cada uma destas secções auxiliares, vamos então colocar a informação relativamente àquilo que cada uma delas tem em termos de gastos diretos. E vamos começar pelos gastos diretos da secção de conservação, que são 9.150 euros. Na captação de água temos 5.150 euros. E na direção fabril, 48.000 euros. Vamos agora passar, então, à informação relativamente à produção em unidades de obra da secção de conservação. Neste caso, são 400 horas homem e, no caso da captação de água, 20.000 metros cúbicos de água. Depois, temos também informação relativamente às prestações que cada uma das secções faz às outras. Então, no caso da direção fabril, nós temos 10% para a secção de conservação e também 10% para a secção de captação de água. Temos a informação de que a secção de captação de água, em relação à direção fabril, presta 1.000 metros cúbicos. Em termos de informação relativa e inicial, relativamente às três secções, temos aqui o esquema que agora nos permitirá fazer a resolução das eventuais prestações recíprocas. Vamos, então, começar por identificar aqui a nossa repartição primária por secções. Conservação, captação de água e direção fabril, embora já tenhamos identificado os valores, vamos só aqui recordar. Repartição primária será, então, o valor de conservação, na conservação de 9.150 euros, no caso da captação de água, 5.150 euros. E, no caso da direção fabril, 48.000 euros. Vamos identificar também estas três secções com letras para depois podermos, no caso, resolver as equações. Vamos, então, atribuir aos custos totais da conservação, o x, os custos totais da captação de água, o y, e os custos totais da direção fabril, z. Com base nesta informação, podemos, então, determinar e elaborar as equações correspondentes. Começamos, então, por x. x, o total de custos de conservação, é igual, então, a 9.150 euros, que são resultantes da repartição primária, mais 10% daquilo que vem da direção fabril, ou seja, 0,1 de z. Relativamente ao y, temos informação, então, de 5.150, que são resultantes da repartição primária, mais 0,1 de z também, da direção fabril. E, relativamente à direção fabril, os custos são os 48.000, mais, e neste caso, nós temos uma prestação da captação de água, dos 20.000 metros cúbicos, 1.000 são prestados à direção fabril, então, em termos percentuais, nós vamos fazer aqui a proporção 1.000 sobre 20.000. Neste caso, de y, exatamente. E temos aqui as equações principais determinadas. Vamos, então, concentrar a nossa atenção na resolução das duas equações de baixo, e vamos colocar numa forma que permita a resolução pelo método da anulação, ou seja, y menos 0,1 z igual a 5.150. No caso da de baixo, temos, se fizermos as contas 1.000 sobre 20.000, vai dar 0,05. Neste caso, passamos para o lado esquerdo, fica 0, menos 0,05 de y, mais z igual a 48.000. Para podermos usar o método da anulação, vamos multiplicar, então, a equação, todos os elementos da equação de cima, por 0,05. E obtemos, então, neste caso, 0,05y menos 0,005 de z igual a 257,5. Mantemos a equação de baixo, menos 0,05 de y, mais z igual a 48.000. Então, fazendo o método da anulação, somando o valor, temos 0,995z igual a 48.257,5. Isto permite-nos determinar um z de 48.500. Ora, tendo esta informação, relativamente ao z, podemos, então, determinar o y e o x. Neste caso, o x será igual a 9.150 mais 0,1 vezes os 48.500. Ou seja, temos um valor de 14.000. Relativamente ao y, na mesma lógica, 5.150 mais 0,1 de 48.500, o que dá um valor de 10.000 euros. O próprio z, os custos totais da direção fabril, têm um valor de 48.500, conforme já tínhamos calculado. Sendo assim, podemos, então, determinar o custo unitário das secções que nos são pedidas no exercício. Neste caso, o custo unitário da conservação, que é o nosso x, será igual a 14.000 euros, a dividir pelo número de horas que foram produzidas, ou, neste caso, 400 horas. Somem, o que dá um custo unitário de 35 euros. No caso do custo unitário da captação de água, o nosso y, temos, então, 10.000 euros, a dividir por, pelos 20.000 metros cúbicos de água, o que significa que vamos ter 0,5 euros por metro cúbico. Ora, esta informação, estes resultados, são os que estão contidos na linha D, por isso, a resposta certa é, precisamente, a linha D. E,